E aí galera, tudo bem? Se estão gostando das novidades do canal, acho que está ficando bem legal, né? Cada semana um ensaio diferente, tem semana que eu tenho colocado mais de um ensaio. E essa semana eu queria falar um pouquinho, eu não gravei, mas vou mostrar as fotos para vocês, sobre um ensaio onde eu usei luz e direção de cinema. As fotos estão passando aí do lado. Eu sempre erro os dedos aqui, gente, porque na câmera eu me vejo ao contrário. Então as fotos estão passando aí do lado. Então é um tipo de fotografia que transcende um pouquinho a parte de iluminação. Por quê? A iluminação de cinema é uma iluminação diferente. Ela traz mais volume, traz mais cor, traz mais realce a cena. E é uma iluminação muito bonita. Se você tem tempo para fazer esse tipo de fotografia, vale super a pena montar sets de luz. Ele é mais chato, porque não é apenas uma luz, né? São várias luzes para você chegar nesse resultado incrível que vocês estão vendo aí. É muito interessante a iluminação de cinema, porque ela confere um volume diferente à sua fotografia. Agora, o que é importante para fazer esse tipo de fotografia? Uma lente clara, certo? Uma lente aí 1.4, 1.8, 2.8. Você pode trabalhar sempre na abertura máxima da tua lente. A profundidade de campo, como vocês estão notando nas fotografias, ela é sempre diminuta. Ou seja, o fundo está sempre mais desfocado, como vocês gostam de falar, né? Que seria menos profundidade de campo. E isso confere à fotografia uma beleza única, uma beleza ímpar. A edição, a gente sempre trabalha no Lightroom, né? Como sempre falo para vocês. E o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com a fotometria para fazer esse tipo de fotografia. Porque a fotometria, ela tem que ser precisa. Porque senão você vai ter ou muitas altas luzes, que são as áreas claras, Ou você vai ter muito baixas luzes, que são as áreas escuras. É lógico que se você quer fazer uma foto que seja um pouco mais assim, vamos dizer, sinistra, emblemática, você vai trabalhar mais com sombra do que com luz. E se você quiser fazer uma foto mais romântica, mais romanceada, mais sonhadora, Vai ser o contrário. Você vai trabalhar mais com luz do que com sombra. Então, a linguagem da luz na fotografia com direção de cinema, ela é bem diferenciada. Hoje o cinema, ele traz vários recursos para você. O pessoal usa muito a lente anamórfica. Tem hora que a língua enrola, né? Ela confere uma imagem muito mais bonita, alongada, certo? E para fotografia, às vezes, essa imagem não é interessante. Então, para fotografia, é sempre interessante usar lentes esféricas. Que são essas lentes que normalmente a gente usa em nossas câmeras, tá certo? Uma coisa que no cinema o pessoal usa muito é o boquê, o flare. Você pode explorar isso também na fotografia, que ele dá um charme a mais na sua fotografia. Mas o principal mesmo é você saber dirigir a luz, você saber colocar a luz de forma correta, de forma com que ela fique cada vez mais presente e desenhada na sua fotografia. como você pode chegar nesse resultado, como você pode ter essa iluminação e ter essa direção de luz? Existem várias formas de você fazer. Existem vários tipos de luz para você usar. Você pode usar flash, você pode usar LED, você pode usar canhão de luz, você pode usar vários tipos de iluminação para isso. Lembrando sempre que a luz, ela tem que ser a mais bem feita e a mais bem dirigida possível. Para que você tenha realmente volume na fotografia, senão vai ficar aquela foto chapada. Mesmo para uma fotografia romântica que você vai estar mais iluminando a cena, você consegue dar o volume na sua fotografia de acordo com a posição que você coloca a luz. Lembrar sempre que na luz de cinema você não tem somente a luz frontal, luz de preenchimento. Você tem várias luzes de recortes, tem luz lateral, luz de cabelo, são várias luzes para você chegar nesse resultado. Se vocês assistirem make-off desse clipe mais bacana, avançado, ou como se diz, os bastidores, ou por trás das câmeras de qualquer filme, vocês vão ver que eles trabalham com muita luz. São muitos jogos de luz colocados acima, abaixo, lateral, de frente, de todo lugar, para conferir justamente esse volume da tridimensionalidade à sua fotografia. Então lembre sempre, se você quiser fazer uma luz de cinema, pense muito antes de montar o seu set de luz. Imagine o que você quer mostrar. Imagine a profundidade, o volume, que tudo isso aí vai fazer a diferença na sua fotografia. Mesmo que sejam fotos do lado de fora, como essas que estão passando para vocês aí, que eu fiz também fotos do lado de fora externo. Essas fotos, para vocês terem ideia, elas foram produzidas a partir das 14h30 da tarde, ou seja, eu fiz num horário que tinha sol. As fotos foram feitas dentro de uma charutaria, né? E do lado de fora, em frente a ela, num shopping que tem aqui em Uberlândia. Onde nós colocamos o carro ali na porta, o carro estava na sombra, mas vocês podem verificar que o dia estava claro. Então eu comecei duas e meia da tarde, e eu terminei mais ou menos quatro e meia da tarde, para fazer essas fotos todas que vocês estão vendo. Foram duas horas, mais ou menos, de fotografia. Mas o que que acontece? É muita foto para pouco tempo, não é? E eu falei para você que tem que pensar na luz, pensar... Quando eu fui para lá, para fazer essas fotos, eu já havia pensado em tudo da iluminação. Eu já havia pensado tudo o que eu precisaria para iluminar, o que que eu tinha que levar de flash, de LED, de luz, de cor, para poder fazer essa fotografia. Eu usei a 7 Mark III, a Sony 7 Mark III, e usei a lente 50mm em todas as fotos. Todas as fotos mesmo. Vocês podem ver que as fotos todas têm uma linguagem só. Aí na edição, fiz a minha edição, eu tenho os presets que eu mesmo montei para esse tipo de fotografia, e algumas fotos eu coloquei em preto e branco, porque eu acho que tem um charme. E como essas fotos estavam relacionadas a charuto, então o que que a gente geralmente liga? Charuto, máfia, italiano, não é isso? Então eu fiz umas fotos de preto e branco, para poder dar essa conotação, essa atmosfera mafiosa. Legal? Se vocês quiserem saber mais sobre esse estilo de fotografia, continue acompanhando a gente e seja membro do canal. Os membros vão ter dicas incríveis a respeito disso. Ah, e eu tenho uma novidade para vocês. Crie uma comunidade agora no Hot Marks Parco. Depois vocês procurem lá, Mauro Marques ou Fatorista. E entre lá, entre lá que lá vai ter dicas diferenciadas. Lá nós vamos ter umas dicas mais tops, além do que eu ponho aqui no YouTube. Tá legal? Espero que tenham gostado desse papo. Até a próxima. E na semana que vem, tem um ensaio sensacional com a Clara. Clara, foram umas fotos assim que nós fizemos com o Tully. E ficou... Vocês vão ver. Deixa a novidade, sem spoiler nem nada. Aguarda, semana que vem tem mais. Um abraço, turma. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.